Olá, coisinhos! Como é que estão? Eu preciso saber uma coisa que é para apontar aqui na minha agenda. Quando é que acabam com a parvoice das praxes? Digam lá que eu preciso de saber isso para me orientar e ver se vale a pena ir comprar cartuchos para tunas e paraxantes. Eu tenho a opinião que praxe boa é praxe morta. Eu acho que já é praxe suficiente ter o crato como Ministro da Educação. A nível de maus tratos, ordens estapafúrdias e humilhação, eu acho que já chega o que o Ministro faz aos estudantes. Ai, ô Bruno, mas é a tradição. Pois é, esse argumento funciona para as praxes e para a excisão do clitóris. Ainda vão dizer, como na tourada, que se não houvesse praxe não havia calor. Ah, mas é bom! Espero salutar com um vídeo. Parece que conversa sobre as mulheres que levam do marido. Ai, se calhar até é para o meu bem, eu ando desaustinada. A praxe pode até ajudar à integração. Mas se calhar exageram porque a maioria dos que executam as praxes estão tão bem integrados e gostam tanto do sítio onde estão que frequentam o mesmo ano há mais de 5 anos. Notam-se porque escrevem nos caloiros. Eu sou estúpido com X. Imagino quando eles chegam a casa, às mães todas contentes. Ai, que bom! Essa especialista em pintar pessoas com esferográfica, orgulho de filho. O meu filho já escreveu um guerra e paz em caloiros. Que gênio! Não, não és. És só um tipo parvo. Um estalino da caneta de feltro. Uma tradição, e isso sim é um clássico, é que metade dos gajos que estão a fazer praxe, vamos descobrir nos anos seguintes, são do pior que anda na faculdade. São os mesmos que tocam pandeireta e cantam a mulher gorda. O que dá para adivinhar do grau de humanismo destas criaturas. Em vez de integrar os caloiros, eu desintegrava as praxes. Tenho a certeza que melhorava a qualidade de vida do estabelecimento de ensino. Li um artigo a favor das praxes, onde o indivíduo se queixava do histerismo antipraxe. Anda maluco, é? Exterismo antipraxe vindo de uns rapazes que andam aos gritos pelas ruas, a apitar e a chamar nomes a um bando de putos pintados. É engraçado. Vamos lá ver. Eu ainda aceitava quando eles faziam as suas praxes lá longe, dentro das paredes do estabelecimento. Mas agora não se contendam com isso. Andam pelas ruas a conduzir uma manada de caloiros mal pintados aos berros, a dar cabo do trânsito. Eles mereciam ser soterrados por caminhões-tir carregados de vergonha alheia. Faz-me confusão como é que a polícia assiste àquilo. E não faz nada. Grafites nas paredes são 100 mil euros de multa. Escrevenhar adolescentes no meio da rua. Ah, tudo bem, sim senhor, pode seguir. Estão 30 miúdos deitados em frente aos armazéns do Chiado, a gritarem que são umas bestas. E as pessoas olham para aquilo como quem olha para um tipo a assar castanhas. Olha, chegou o outono. Com tantas coisas boas de natureza fetichista. E de cariz ritualístico. Ah, que vocês podiam estar a fazer como, por exemplo, o Arakiiri. E andam a chatear os putos. Pois é, Bruno. Mas se não aceitarmos a praxe, depois não vamos poder usar o traje. Ah, e então? Quem é que quer usar aquilo, quando pode não usar? Isso é o mesmo que dizer, se eu não aceito a praxe, depois não me deixam pôr umas botas ortopédicas para fazer ginástica. Não compensa usar uma capa se nem sequer vos dou uma vassoura que voa. Está bem? É parvo. Vá. Adeus.